Nesses momentos de transição, eu acho que é preciso conciliar duas qualidades difíceis. É preciso ter coragem e é preciso ser capaz de conciliar. Não é fácil, porque as pessoas corajosas, em geral, são rupturistas. E os conciliadores, em geral, não têm tanta coragem. Mas é fundamental que isso ocorra. É preciso preservar o funcionamento das instituições. E um pouco com o que foi dito aqui, é preciso que as pessoas que simbolizam os acontecimentos no Brasil entendam que a coragem não é todo dia. Tem que ter gesto, em certos momentos decisivos. E também não adianta rupturas. Tem que deixar que haja um amadurecimento dos processos. E que mais importante do que as pessoas são as instituições. É preciso garantir, não sei se se garante, fazer tudo para que as instituições funcionam. O que temos aprendido sobre como se pode construir e sustentar governança democrática em condições onde não existe. Talvez existiu no passado, mas se perdeu. Ou talvez não se conseguiu. Ou seja, governança democrática no sentido de um sistema baseado na participação política de todo o público, canalizando sua participação através de eleições livres, limpas, fiel à opinião pública, com pesos e balanças suficientes para evitar que o Ejecutivo, aunque elegido por o público, possa tomar decisões sem tomar em conta as atitudes do público e actuar como um dictador democráticamente elegido. De qual temos tido vários exemplos. Como se genera mais resílência democrática, mais estruturas democráticas sólidas. Como se fortalece a sociedade civil e os partidos. Como se fortalece a institucionalidade. E claro, hoje em dia vivemos um quadro que não havia nesse tempo, de aceleração tecnológica espectacular, com uma transformação das comunicações políticas e sociais que fazem muito difícil governar. E o nacionalismo que tende a tirar espaço à democracia. Em um mundo em que a governabilidade global está também debilitada. No caso dos Estados Unidos, China, com nós, os latino-americanos, é muito complexo. Se não sabemos manejar todos unidos. Quais ensinamentos dos líderes políticos que foram retratados no livro podem se aplicar no caso da Venezuela? Entre as dificuldades do caso venezuelano, há várias diferenças interessantes com os outros casos que conozco. Um, um, é que os oposição democrática ao governo de Venezuela, quase unânimamente, em conversas privadas, com uma pessoa só, quase todos repitem, sinceramente e honestamente, que o que se pode aprender de outros casos não se aplica a Venezuela, porque é um caso único. Agora, todos os consideramos únicos, em algum sentido. Agora, eu não acho que realmente é assim, mas sim, é uma opinião firmemente expressada por muita gente aí. Não acho que é assim, porque não posso acertar que Venezuela é mais polarizada que Sudáfrica durante a época da Apartheid. Como pode ser mais polarizada? Que Venezuela é mais repressiva e brutal que vários exemplos, Chile incluído, que hemos visto.